Aí 3031 na traseira, ela tá casada com uma lanterna verde, com a numeração 3061 na tiranteira, como deu um pra trás, não deu pra filmar ela toda, só a parte de trás Vou ficar um pouco aí afastado aí do trecho aí 10 dias ou menos, pois tô saindo aí pra cidade do Rio de Janeiro, mas já já estou de volta, forte abraço em todos, curtam vídeos, compartilhem e deixem o seu joinha, isso é muito importante para o canal.